Vamos agora lá para os Estados Unidos. Um juiz no estado da Pensilvânia decidiu não suspender os sorteios de um milhão de dólares feito pelo empresário Elon Musk para eleitores americanos. O bilionário que apoia Donald Trump é acusado pela promotoria de tentar influenciar as eleições no país. Vamos então para Washington. Eliseu Caetano tem informações sobre isso. Eliseu, bom dia para você. Qual foi a explicação do juiz para essa decisão? Oi Lívia, o Icolombo, muito bom dia para vocês aí no estúdio e para todo mundo que acompanha o Jornal da Manhã. Que confusão danada, né? Haja paciência. A cada dia que passa as eleições presidenciais americanas está chegando, né? Vai acontecer no próximo dia 5 de novembro, portanto, terça-feira da semana que vem. E as polêmicas não param. A cada dia uma nova emoção, a cada dia um novo capítulo dessa novela. Agora veio essa novidade. Na verdade, aconteceu ontem, já no final da noite, em pleno Halloween. Em pleno dia das bruxas aqui nos Estados Unidos. Todo mundo na rua se divertindo, bebendo. Quando o juiz Michael Simons, do Tribunal Distrital da cidade de Harrisburg, que fica aqui no estado vizinho da Pensilvânia, emitiu essa decisão de que os sorteios de um milhão de dólares feitos semanalmente pelo empresário Elon Musk, que o dono da Tesla, do antigo Twitter, né? Do atual X, para eleitores registrados, não é ilegal. Pelo menos na visão dele, viu? Segundo o juiz, os sorteios não violam as leis eleitorais e não há evidências de que o prêmio esteja, explicitamente, Lívia, vinculado ao voto em um candidato específico. Segundo o Simons, o juiz, Musk tem o direito de promover os sorteios como parte de sua liberdade de expressão e também de apoiar publicamente Donald Trump, desde que as regras do sorteio sejam transparentes e não incentivem diretamente o voto em troca de dinheiro. A ação de Musk, que tem sido amplamente divulgada nas redes sociais, oferece aos eleitores americanos, para quem não está sabendo, a chance de ganhar um milhão de dólares por semana em sorteios que vão acontecer até o dia das eleições. Para participar, basta que o eleitor esteja registrado e comprove que votou, independentemente do candidato escolhido. No entanto, os críticos argumentam que devido ao apoio aberto de Musk a Trump, o sorteio pode sim influenciar eleitores a comparecerem às urnas e possivelmente favorecer o candidato republicano. A promotoria-geral do estado da Pensilvânia, que é liderada pela procuradora Lisa Holtz, considera a iniciativa preocupante. Segundo ela, e inclusive a gente falou sobre isso essa semana aqui na Jovem Pan, embora não haja incentivo explícito para votar em Trump, a natureza da promoção em um momento como esse, em um cenário tão apertado, tão confuso politicamente, pode sim influenciar o comportamento dos eleitores. E segundo a procuradora, o uso de um prêmio financeiro para motivar o comparecimento eleitoral de forma tão expressiva, levanta sim questões éticas e de integridade eleitoral. Holtz afirmou ainda que continuará monitorando a situação e que o caso poderá ser reavaliado caso surjam evidências de coerção ou direcionamento de voto. Além disso, o Departamento de Justiça daqui dos Estados Unidos informou agora na manhã de hoje que está analisando a ação de Musk e que pretende avaliar se o sorteio pode violar ou não alguma legislação federal. E a gente vai seguir daqui, Lívia, Colombo, acompanhando todos os desdobramentos e, claro, os próximos capítulos dessa novela que promete pegar fogo nessa reta final. Eu volto com vocês no estúdio. E provavelmente haverá, sim, muitos outros capítulos. Eliseu Caetano, direto de Washington. Obrigada e até já.